Gravando! Eu já fiquei no mundo da lua agora. Fala galera! Tá começando mais um programa Playlist. Esse programa Playlist é onde eu indico os melhores da música católica, cristã, que fala de Deus para você. E já vamos direto ao ponto, porque é isso que vocês querem, vocês querem música! Na categoria descoberta, nós temos o cantor, na verdade não é ele que canta, mas nós temos, foi ele que fez a música. Eu vou ler a história. É que, de verdade, essa história é muito boa, é muito impactante, porque ele fez a música. Claro, foi uma mulher que cantou, mas ele fez os violãozinhos bonitinhos. Vou ler aqui a história que ele mandou no e-mail, é muito bonita. E aqui ele fala, o César fala Compus essa canção para o meu filho João, mas eu queria que ela estendesse para outros Joões, filhos de amigos próximos ou distantes. Todos estão parecidos e diferentes, todos especiais, imagem e semelhança de Deus. Por isso, nesse vídeo estão o Arthur e a Melo, amigos do João, os melhores que eu poderia imaginar para ele. Minha amiga Manu Santos, que é a menina que canta, me emprestou a voz que Deus me negou, tadinho. E que voz linda que ela tem. O Arthur nasceu com síndrome de Leif, Leif, não sei falar, desculpa. E a Melo com uma alteração muito rara de cromossomos, e eu nasci sem o fêmur. Mas descobri que Deus dá sempre, que Deus dá sempre, até quando tira. E como ele tem derramado amor em nossos corações. Vou deixar aí o clipe, se você puder assistir, assista inteiro. O clipe da música Meu João. Ah, meu João, acende essa fogueira, agita outra bandeira, ilumina meu sorriso. Na categoria novidade nós temos aqui o meu querido, grande amigo Peter. Ele que lançou o acústico no Dia dos Namorados, o acústico das músicas românticas que ele compôs. Cara, tá muito bom, muito top mesmo. Eu indico para você ir lá conferir as três músicas. Vou deixar aí na descrição o link do vídeo da música Vale A Pena Esperar. Eu estou indicando ela porque eu apareci? Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês descobram. Agora eu te encontrei, não quero te deixar sem mim. Aonde você for, eu quero estar ali também, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. Na categoria internacional nós temos a dupla For King & Country. Claro, é uma dupla cristã que você já conhece, eu já indiquei. Se você não conhece, vai lá ver, né? Pelo amor de Deus, né? E vou deixar aí para vocês uma música muito legal que chama God Only Knows. Tipo, é uma música deles, mas aí eles fizeram um remix com o Timbaland. Timbaland, caso você seja muito novo e não conheça, ele é bem famoso. E também com a participação da menina que canta no Echo Smith. Vai ser bem difícil também vocês conhecerem, que é uma banda Andy que não é tão conhecida. Mentira, é conhecida sim. Mas tanto faz. Gente, vou deixar aí na descrição para vocês conferirem que tá muito bom, cara. Só Deus sabe o que você está sentindo e só Deus sabe quem é você de verdade. E é isso aí, galera! Acabou mais um programa playlist. E espero que você tenha gostado das indicações. E se você tem alguma indicação é só deixar aí nos comentários. Ou me siga lá no Instagram, arroba dzxd.mp3. Vai ser um prazer falar com você. E fique com Deus. Um beijo no seu coração e é nóis!